PH, não passa nada e nem pode, nós permanece PH, nós permanece Oi, tá caindo a noite e tudo doido, nós tá suado Toda hora tá alombrando, é tropa, não é de arredo Munição, nós tem a vela, nós tá pronto com o compinho Se o caveirão tentar, a tropa vai arregaçar A noite já tá caindo e os fuzils já tá na pista Ponta, ponta no complexo, quem tá bordando é o xriha Quem tá bordando é o xriha, porque aqui na cena Gosta de boa vontade, ativa a palmeia longe, a tropa tá de verdade Hoje eu sou bandido, porque hoje eu sou bandido Foi provisão do PH, provisão perigo Provisão do PH, provisão perigo Hoje eu sou bandido Porque hoje eu sou bandido Foi provisão do PH, provisão perigo Provisão do PH, provisão perigo Essa aqui PH é pra todos invejosos Que não tá ligado na nossa correria, mas nós vem de mó tempão Mas tá aí na luta, porra Aí, e aí, mas é só tu jogando a seda que o moleque tá fiado Já chegou com uma caixinha desse novo baseado É o tapinha, tá ligado? Tu caia pra trás e esse boldo é da onde? De Minas Gerais Mas o boldinho, o boldinho Chegou no estado de Minas Gerais Tu vai escutar falar de PH da Serra Que nem ser vala, cabuloso